Pode ir pra? Pode ir pra lá Gustavo Martins Ah, pra ser louco Isso é brabo de verdade, hein Representando, representando Nas canções a razão dos corações Esse é o poder que nós põe Mas o amor é só de uma embalada Chico, champanhe, cordão De ouro, rosê E todos querem saber qual é a fonte do poder Porque nossa aparência é tendência a ser seguida Universo sustentado, sonho dourado Das bandida e estilo agressivo Elas gostam, muito disso O consumo é excessivo Já se tornou um vício Viciou Nas minhas canções E foi, foi, foi Overdose de emoções Consumo excessivo Em alto terror Adrenalina pura e fina E ela Viciou Viciou Nas minhas canções E foi, foi Foi overdose de emoções Consumo excessivo Em alto terror Adrenalina pura e fina E ela Viciou Adrenalina pura e fina E ela Viciou Gustavo Martins Ah, Marcelo Isso é brabo de verdade Representando, representando nas canções Arrasando os corações Esse é o poder que nós põe Mas o amor é só de uma embalada Existe, champanhe em cordão de ouro rosê E todos querem saber qual é a fonte do poder Porque nossa aparência é tendência a ser seguida Universo sustentável Sonho dourado das bandidas Estilo agressivo Elas gostam, muito disso O consumo é excessivo Já se tornou um vício Viciou Viciou Nas minhas canções E foi Foi, foi Overdose de emoções Consumo excessivo Em alto terror Adrenalina pura e fina E ela Viciou Viciou Nas minhas canções E foi Foi, foi Overdose de emoções Consumo excessivo Em alto terror Adrenalina pura e fina E ela Viciou Adrenalina pura e fina E ela Viciou